Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Relembrando Revistas. Vocês devem estar se perguntando, eita, tá copiando o Pedro? Não, a gente já tinha combinado aí, eu tava dizendo com ele, a gente conversando pelo Facebook, que eu ia fazer um vídeo no estilo dele, tentando fazer, né? Mas pelo visto esse aqui vai ser o último, viu? Porque podem crer, amigos, dá trabalho, viu? Eu disse que vídeo não dá trabalho, mas vendo por esse lado eu sei o que é que o Pedro passa. E por isso ele devia ter mais reconhecimento, assim como outros canais aí pequenos. E nesse primeiro vídeo aqui, vamos relembrar da videogame número 20. E eu quero também recomendar o canal aí, que eu já recomendei antes, o História Revista do camarada aí Pedro, que ele mesmo, aí o cara é profissional e merece. Você dá uma olhada lá e se gostar, se inscrever, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhinho, pode crer. Então vamos lá, vamos começar aqui, relembrando dessa edição da videogame. Estamos aqui em um mês qualquer do ano de 92. E pra começar logo, tem uma matéria falando sobre o criador, o pai do Mario, Cigero Miyamoto. Esse é um mestre mesmo, hein? Essa pequena matéria fala um pouco da história de como ele cria ou criou os games do bigodudo mais famosos da história dos games. Na época, é claro, já estava aí o Super Mario World, fora os títulos anteriores da Nintendo. E ela já estava consolidada no mercado como uma das líderes em primeiro lugar. Cigero cita também como faz para criar as fases dos jogos e explica de forma vaga o sucesso de Mario ao longo desses anos. Na verdade, aqui nem está o começo do início. Precisaria um livro de 500 páginas pra contar tudo desde o princípio, hein? Até esse momento aí, eu digo. Mas era o que os editores dessa revista tinham na época disponível. Então, pra eles era muito, né? E pra gente que lia também, era, com certeza. A seguinte, tem um pequeno trecho de um jogo aqui, pra PC. Bem, não é um simples jogo, mas o primeiro é usar duas mídias de CD. Sétimo Quest, possuída a memória de 500 Street Fighters. Então, devemos deduzir que ele se refere ao Street Fighter 2. De Mega Drive, de Super Nintendo, sei lá. Que tinha o que? 24 megabytes? Pra época, isso era mega pra caceta, hein? Imagina 500 vezes 24. 24 vezes 500, por aí. É mega pra dar e vender. Falando em Street Fighters 2, olha aí lá aí. Uma coisa que a revista de games fazia de vez em quando, era pregar peças. E formavam lendas urbanas nos games. Os leitores e os jogadores até acreditavam. Mas depois de um tempo, era descoberto. A máscara caía. Como aqui mesmo, nessa matéria, que desmentem alguns achados impossíveis no jogo. Dentre eles, estavam aí os golpes especiais e até um personagem secreto. Tinha gente até que jurava ter dado o golpe em que Shulain jogava seus braceletes aí de espeto. Outro era uma bola elétrica que o Blanca jogava. Ah, e tinha um radugue em vermelho. O radugue de fogo, né? Como ficou conhecido. Mas isso viria a aparecer nas versões seguintes. E por último, e mais difícil de habilitar, era o personagem secreto. Shen Long. Não, não é aquele dragão dos desejos lá, não. É um personagem que viria a ser semelhante a Ken Ryu, usando as mesmas habilidades desses tipos aí. Mas pra isso tinha que dar perfeito em todos os rounds e pelo menos empatar a luta com o Bison, né? O chefão. Tudo mentira. Era uma pegadinha que a revista EGM fez lá na época, que também em uma edição posterior foi desmentida. Porém, acho que a Capcom levou isso em consideração e colocaram a Akuma, né? Gouki, lá no Super Street Fighter 2 Turbo. Saiu pros Arcade e depois pra os consoles de 32 bits. Lembram? Pois é, nem tudo eram lendas. Quer dizer, eram, mas se tornaram realidade. E pra finalizar essa parte do Street Fighter, temos as trocas dos nomes de certos personagens. Isso era comum, porque na época não tinha muita informação de nomes e porque eles mudavam de país pra país. E ficava a dúvida em certos cartuchos que os nomes dos personagens Vega, Balrog e Bison eram trocados da versão de arcade. Mas isso era frescura da Capcom, não fazia muito sentido pra mim. Tá certo o título mudar. Ainda dá pra levar maus nomes? Sei lá. Eita, gota. Agora vamos pra parte de games do Megão. Logo de cara tem um dos aliens mais famosos do cinema. Alien 3, a versão de Mega, com uma estratégia bem simples feita pela revista E. Muitos consideram o jogo mais difícil do console e do título em questão. Não é pra menos. Coloquem aí no hard e tentem zerar. Impossível, meus véi. O tempo acaba rápido. Muito rápido. Aparece aliens de todas as partes, dentro das paredes, saindo debaixo do chão. Eu, hein? Porém, se você decorar onde tá todos os sobreviventes e a saída do final da fase, aí dá pra passar, né? Tranquilo. Mas olha lá, viu? Não é fácil, não. Tem que treinar muito pra fazer isso. Mesmo dizendo ser uma estratégia, a revista aqui mostra, na realidade, poucas dicas em cada fase. Que são no total 16. Sem password, sem continue, apenas sua barrazinha de energia e o número certo de vidas. E aí, vai encarar o desafio no nível hard? Eu não. Tentei, mas não deu. Ah, agora sim. O lançamento do ano. Sonic 2 no Mega Drive. Imagino na época que todos esperavam ansiosamente uma sequência do Ouriço Azul. Esse que a SEGA fez. A revista aí recebeu até o cartucho protótipo, ó. Pra fazer a matéria. Aquela versão beta que tem até por aí pra vender a fita nos dias de hoje. Pode procurar no ML Tem. E nesse novo título, o Sonic vinha com um parceiro, ó. O Tails. A videogame afirma que ele ainda é mais veloz que o Sonic. Ih, sei não, viu? Coloquem aí no modo 12 plays de verão. Que Sonic deixa Tails comendo poeira. Fácil, fácil. A raposinha de duas caldas só tem a vantagem de voar. Mas na velocidade, Sonic ganha sem dúvida. Sim, e as fases estão com nomes diferentes da versão final. A Emerald Hill se chama Green Hill aí. Mesmo nome da primeira fase de Sonic 1. Temos também a famosa Hidden Palace Zone. Uma fase que com certeza se passa dentro de uma caverna. Com alguns tubos de águas e passando aí. Muito doido. Só que na versão final foi removida, né? Que pena. No entanto, o nome desse level foi reutilizado no Sonic 3. Lá naquela fase onde acontece a luta entre Sonic e Nogos. E onde fica lá o Palácio das Esmeraldas também. Engraçado que eles disseram que colocaram aí no modo dos jogadores com um pequeno truque. Mas será mesmo que nessa versão protótipo já não estava a opção na tela do título? Enfim, pelo menos essa opção aí ficou, né? Deixaram. E por sinal é bem divertido jogar assim com um amigo. Para ver quem faz mais pontos no final das contas. Apesar que a tela fica bem esticada, né? Tipo 19 e 16 por 9. Tipo widescreen. Mas era o que dava para fazer na época. Olha, Sonic 2 é o título preferido de muitos. Não o meu. Claro, gosto de todos no Mega. Menos aquela bomba do Spinball. Mas é aquilo, né? Se a maioria gosta, você tem que gostar também, né? Mas comigo não é assim. Eu sinto que dizer a vocês. Gosto é particular. É que nem bunda. Aquilo lá, né? Onde quer que seja. Games, filmes. Essas porra toda aí que a gente gosta, né? E continuando a nossa saga no Mega tem essa bombinha dele. O Green Dog. O surfista sem rosto. Em mais um clichê famoso. Onde o vilão captura a namoradinha e o mocinho tem de resgatá-la. Até que tive paciência de zerar ele no Mega. Mas é daqueles jogos que você pega para jogar. Joga uma vez. Zera e vai jogar. Se for jogar, vai jogar 10 anos depois. O Green Dog até que tem uns gráficos ilegais. A música no melhor estilo. Hang Lose. E nada mais. Mesmo o maluco aí sendo surfista. Ele ainda vai poder dar umas voltas de skate. Ó, patins. E até um tipo de helicóptero. É mole? Altas viagens desse cachorro verde sem cara do Mega. Com certeza o próximo game aí a falar. Alguns vão até querer jogar pedra em mim. Pra falar mal dele, sabe? Toque. Que veio lá dos arcades. Que é conhecido também como Juju. Pega um stack e enfia no teu... Olha, eu já tinha jogado na versão do arcade. E não gostei. Quando fui jogar essa do Mega aí. Depois que eu vi um vídeo lá do Celso. Do Defensão dos Jogos. Eu achei gofei. Gofei e bonito. É o joguinho aí, né? Onde você controla a porra de um macaco. Que gosta de bolinha de sinuca. Horrível. Não gostei. Desculpa aí quem curta esse jogo. Mas é um dos que passam no Mega. Aqui é aquela velha história, sabe? O vilão rapita a noivinha do herói. E o resto vocês sabem. A merda fica grande mesmo. É quando o vilão aí transforma o Tazan em macaco. Com uma dessas não tenho mais nada a declarar. Valeu? Esse que começamos agora é com a concorrente do Mega. A Nintendo. Com outra estratégia do Super Star Wars. No Super NES. Mais um jogo de filme que não fez feio na plataforma. Na época eu não acho que necessitava tanto de um pequeno detonado como podemos ver aqui. O jogo é simples. Basta ir em frente. Metendo laser pra cima. Tem algumas vezes que tem que subir nas plataformas. Descer. O padrão, sabe? Desse tipo de jogo de plataforma, de fase. Nada que seja tão difícil a ponto de você ter que ir atrás de um detonado nas revistas. Eu mesmo nunca fui. E consegui achar a manha dos inimigos, chefes. Jogando e morrendo. É assim que se aprende. Mas realmente as revistas ajudavam muito em certas partes. Não tenho muito o que falar dele aqui. Pois eu fiz um vídeo dedicado especialmente ao Super Star Wars do Super NES. Se vocês tiverem interesse, acesse aí o canal e procure por Star Wars na barra de pesquisa, ok? A seguir tem um joguinho aí que eu acho meia boca. Que vou logo avisando. Que os games de Homem-Aranha são tudo ruins nos 16 bits pra mim. Não gosto de nenhum. Mas meus campanheiros, sinto dizer que vou passar direto desse. Eu joguei, achei ruim. Não vou falar dele porque não gostei. Simples assim. O que acontece é que o Spider-Man X-Men Arcade Revive já achei o jogo muito fraco. Pra esses personagens conhecidíssimos. Prefiro mil vezes o Marvel Super-Heroes da Capcom. Não tem como comparar, né? Mas se tem a opção de jogar, eu jogo o da Capcom, é claro. Nem gosto de opinar o porquê que eu não gosto dele. Então, fica nisso. Vamos pra próxima página. Ah, agora sim. O proibido de um jogo que fez muita gente se divertir e passar raiva no Super Nintendo. Muita raiva mesmo pelo seu alto nível de dificuldade. O Battle Toads do Super NES. Esse é pauleira mesmo, hein? Porra, tava pra chegar ainda no console. E mostrava aí nessas fotos em baixa resolução o que tava por vir. Comparando até com a versão do Nintendinho. É o Battle Toads e Battle Maniacs, né? Esse aí foi um dos tempos de locador aqui que marcou muito. E fez muito negro jogar controle na parede. Mas quem chamava pelo nome real desses jogos? Eu não. Aqui a gente não sabia pronunciar essas porra. Daí pedia pra colocar o jogo do sapinho. É, meus amigos. Chegamos aqui na sessão 8-bits da revista. E também ao final do vídeo. Pois de 8-bits não me interessa nada. É, você vê assim eu falando. Acha que isso não sou o retro game. Mas peraí, eu nunca disse que era. Disse? Olha, eu não peguei esses jogos aí pra jogar na época. Não tive a oportunidade. Conheci os 16-bits em primeiro lugar. E nem tive interesse em jogá-los na geração emulador pra cá. Então, logo não gosto de forçar. Falando deles, entende? Ainda assim tem aí o Robocop 3 do Nintendinho. A versão do Mega e Super já não é lá essas coisas. Imagine essa. Na sequência, Krusty Full House. Outra bosta que joguei nos 16-bits. E pra finalizar a sessão estratégia. Tem aí o Ninja Gaiden do Master System. Esse eu sei que muita gente fala bem dele e tal. Um dos grandes títulos dos 8-bits. Bom, pra quem gosta. E na sessão de jogos de PC. Tem uma pequena estratégiazinha aí. Dragulay com dicas de como terminar o game em apenas 2 minutos. Nada de mais. E pra finalizar aí as últimas páginas da revista. Como padrão. Tem a sessão de dicas de várias plataformas. E chegamos ao fim da edição de número 20 da videogame, Gameiros. Gostou? Então veja aí as recomendações finais a seguir. E esse foi o vídeo especial História Revista e oferecimento ao Pedro Lá do História Revista do canal, viu? Não esqueçam de se inscrever lá porque o cara manda muito bem nos revisitados de revista antiga de game. Então clica aí no link abaixo aí na descrição tem o canal dele. E nesses cartão aí que o YouTube resolveu botar agora que vocês podem clicar aí e ir direto pro site dele. Lá aí do lado esquerdo ou é direto? Sei não. Vocês veem aí, tem uma exclamaçãozinha e pode ir lá. E é garantido. Se você quiser relembrar as revistas de games antigas, os jogos antigos de modo em papel. Valeu? Então até a próxima.